Bom dia galera, vamos fazer aqui um unboxing do aparateur de grama da Trap, 1000W, com a caixa meio de beleza, inteira, sem abertura. Será que demorou uns 10 minutos e deu tudo certo. Vamos fazer a abertura aqui. Tirando todos os lábios. Tem um grampo metálico também. Tem que tirar. Mais um grampo aqui. Malagem bem lá atrás. E aqui está. Nossa parada de grama. Trap na cor verde. Com preto e prata. Tem um manual de instrução. Essa parte que a gente tem que montar. Um parafuso, mas é bem simples. Me dica... E aí... Não tá ligada aqui. Não acho que. Me dica aqui. Que valuezho.